A gente fala agora da ajuda do governo federal, aquela ajuda de 600 reais para os trabalhadores informais. Para receber essa ajuda tem que estar com o CPF regularizado, tá pessoal? Por isso, muita gente correu ali para as agências da Receita Federal. A Natália Castro está ao vivo em frente a uma dessas agências, né? Natália, como é que está a situação por aí? Elter, a fila está dobrando a esquina aqui na porta dessa agência da Receita Federal, aqui na rua Campo Grande. Valentina Duprá vai mostrar para vocês ao vivo aqui. Muita gente chegou bem cedo nessa agência da Receita Federal. Tem um cartaz ali na porta dizendo que o atendimento vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 14 horas, 2 da tarde. A gente sabe que o CPF precisa estar regularizado para que o cadastro no programa de auxílio emergencial seja analisado. E se estiver suspenso, aí o que acontece? Pode ter pendências, né? Ali na declaração do Imposto de Renda ou com a Justiça Federal, por exemplo. Isso significa, gente, que o contribuinte pode não ter feito alguma declaração do IR ou ter se ausentado de votar, ter multas pendentes com a Justiça Federal. Se for um problema com a Justiça Federal, a pessoa pode tentar olhar no site do TSE para saber realmente emitir uma guia da multa, pagar essa guia. É importante deixar claro também, a gente sabe que as pessoas estão passando aí por um momento de grandes dificuldades financeiras. Muita gente está desesperada. Mas essa questão do CPF, regularizar o CPF, isso pode ser feito pelo site, gente. E aí o pessoal está fazendo, está correndo aqui para a Agência da Receita Federal. Essa fila aconteceu aqui ontem, aqui na Rua Campo Grande, nessa Agência da Receita Federal. E hoje, novamente, essa fila grande se formou aqui na porta dessa agência. Ali tem um cartaz dizendo que a abertura da agência vai ser às 10 horas da manhã. Mas online, esse atendimento é feito 24 horas, todos os dias da semana, os 7 dias da semana. Então, é importante que a pessoa, antes de correr para a agência, tente resolver esse problema online. Tem e-mail, tem ali um cadastro para você fazer online, para saber o que fazer para tentar regularizar o CPF. Mas é importante que a pessoa não faça isso. Corra para a Agência da Receita Federal e acabe aglomerada, né, aqui na porta dessa gente. Olha só como é que está essa fila. As pessoas muito perto mais das outras, não se preocupando com distância de um metro e meio, dois metros. As pessoas estão aqui. Realmente tem muita gente desesperada. As pessoas querem receber esse auxílio emergencial e só pode fazer isso, só pode fazer esse cadastro com o CPF regularizado. Essa agência da Receita Federal fica aqui na rua Campo Grande e só vai abrir às 10 horas da manhã. Agora, para tirar todas as dúvidas, a Ana Paula Santos, ela está com o porta-voz da Receita Federal. Bom dia, Ana Paula. Oi, Natália. Um bom dia para você também. Olha, como você estava explicando aqui no início da sua conversa, mostrando a fila aí nesse posto em Campo Grande, as principais pendências para o CPF não estar regularizado é não ter votado na última eleição ou não ter justificado esse não comparecimento nas eleições. Também alguma inconsistência lá com os dados cadastrais. Se estiver faltando alguma coisa, isso realmente pode acontecer. E aí eu vou conversar agora com Flávio José Passos Coelho, ele que é superintendente regional da Receita Federal na sétima região fiscal. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, telespectadores. Obrigada por estar conosco aqui nessa entrevista. Agora, eu gostaria que você explicasse para a gente, além desses exemplos que eu dei agora, quais são os outros mais comuns que vocês estão verificando? Olha, um recado importante que a gente quer transmitir para as pessoas é que fiquem tranquilas. Todo mundo que tem direito ao benefício vai recebê-lo. Todo mundo que precisa regularizar o CPF vai conseguir regularizar, né? A Receita colocou uma série de canais à disposição. Não precisam correr, não precisam se apavorar e ir para as unidades de atendimento, porque a Receita tem vários canais. São várias pendências que são possíveis de resolver no conforto de sua casa, por meio do seu computador, por meio do seu celular. A Receita colocou esses canais à disposição e as pessoas podem conferir essas pendências na própria página da Receita, né? Então, assim, declaração de imposto de renda, não ter comparecido na última eleição ou não ter justificado, esses são os mais comuns? São os mais comuns. Eventualmente, algum erro no endereço, no nome da mãe, né? É importante que a pessoa, antes de procurar, tentar resolver uma pendência no CPF, no aplicativo da Caixa, confira se digitou corretamente o seu próprio nome, o nome da sua mãe, né? A sua data de nascimento. E logo depois, vá à página da Receita e confira se a situação do CPF está regular. Como são milhões de pessoas tentando fazer o cadastro ao mesmo tempo, é natural que ocorra inconsistência no sistema, instabilidade no sistema. A Receita está ajudando a Caixa Econômica Federal a resolver essas estabilidades e retirar, inclusive, da base do CPF, várias pendências consideradas simples, consideradas pendências de pouco risco, para facilitar a vida do cidadão, para que ele não precise se deslocar, não precise circular pelas ruas e se dirigir às nossas unidades de atendimento. Muito obrigada pelas informações. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse benefício, pode entrar lá no nosso site, endereço g1.com.br barra rj. Todas essas informações aqui que o Flávio falou, estarão lá disponibilizadas na nossa página para você. Elter. Obrigado, Ana Paula. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.